E tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa, derrama, derrama a cerveja. O Ronário é fã do Gustavo Lima. Quando ficou sabendo que teria um showzaço do cantor em Goiânia, não pensou duas vezes. Foi lá e comprou logo um camarote pra 10 pessoas. Chegou a oportunidade com esse show aqui em Goiânia de participar desse show dele, convidei 5 casais de amigos, eu mais 4, e daí comprei um camarote, pensei que estava comprando um camarote. E recebi a triste mensagem da administração de vendas lá, que eu tinha entrado num golpe, que eu tinha comprado um ingresso falso. Então se liga aí, preste bastante atenção pra você também não cair em um golpe como esse e ficar no prejuízo. O Ronário queria ir ao show do Gustavo Lima, baita evento aqui em Goiânia. Quem comercializa oficialmente os ingressos é a empresa Balada App, ou Baladep, ali que seria. Tem um site, inclusive, de baladapp.com.br. E aí ele foi fazer como muitas pessoas fazem, que é buscar o site ali na página de buscas. Qualquer uma página de buscas, colocou o nome lá. O que os golpistas provavelmente fizeram? Eles abriram uma empresa, um CNPJ, com um nome parecido com o da empresa original, e ali fizeram um site totalmente copiado com o site original da empresa, pra pessoa se sentir como se estivesse dentro mesmo do site sério, do site verdadeiro, porém o site era falso. E aí eles patrocinam esse site e pagam ali pra que ele fique no topo dos anúncios do Google. Por exemplo, quando você faz a pesquisa lá, vai ter a pesquisa, mas antes aparecem os anúncios. O Ronário foi lá, clicou e comprou. O camarote para 10 pessoas. Ele pagou um valor de 4 mil reais. E aí sabe o que os golpistas fazem pra pegar o cliente, digamos assim, pra dar o golpe com mais facilidade? Eles colocam que se pagar por meio do Pix, a pessoa tem um desconto legal. E é dessa forma foi feito. Em abril deste ano, assim que teria lançado a pré-venda dos ingressos do evento, ele foi lá comprar o evento, que é agora dia 2 de setembro. Em abril deste ano, ele fez a transferência de 4 mil reais, achou que estava tudo tranquilo. Quando uma pessoa ali que vai, iria ao show com eles, falou, olha, pega lá o número do camarote. Foi aí que ele resolveu entrar em contato com a empresa. Nessa busca ali por endereços, e-mails, ele chegou até a empresa original, a empresa verdadeira que comercializa os ingressos. Quando ele entrou em contato, ele mandou, inclusive, o número de série ali da compra que ele havia feito. Aí ele foi informado pelo pessoal da empresa que, infelizmente, ele havia acabado de cair num golpe. Os golpistas dão o retorno por meio de e-mails de confirmação. Criam um QR Code que seria de acesso, número de pedido, tudo é muito bem feito, para iludir a vítima. Eles também fazem o acompanhamento com o cliente pelo WhatsApp, como se estivessem fazendo uma venda correta. Foi frustrante, né, porque a gente estava animado, querendo participar, já estava tudo empolgado, né, as dez pessoas que iam para esse camarote, mas, infelizmente, os malandros, né, os golpistas estão aí na praça e realmente fizeram, como você pôde ver aí, um clone do site, né, e mandaram toda a documentação e a gente imaginou que tivesse tudo certo. Tentamos ligar de todo jeito para os números que apareciam como sendo da empresa falsa. Não foi possível completar esta chamada. A falsa empresa Balada PP Eventos teve sede em São Paulo, em nome de Keila Souza da Silva, que pode ser integrante do grupo criminoso, ou laranja, ou apenas alguém que teve os documentos perdidos e também é vítima. Eu digo teve sede, pois a falsa empresa foi montada, passou alguns meses dando os golpes e já foi baixada, encerrou as atividades. Procuramos a empresa verdadeira. Eles recebem várias reclamações do tipo. Na página oficial deles, inclusive, existe um vídeo de dicas para que o cliente não caia no golpe. A gente já teve muito mais, né, mas ainda chegam alguns e, seja Instagram, seja de páginas falsas, existem sim. Os criminosos sempre vão criando outros meios e tentam criar novas páginas. E a gente toma medidas no sentido de derrubar essas páginas, né? A gente tenta sempre fazer isso, boletim de ocorrência e tudo. Atenção para as dicas importantes. O principal é ele saber o nome da empresa, digitar corretamente e buscar a página oficial, né, nossa, baixar o nosso aplicativo. E se ele for comprar em ponto de venda físico, né, não for uma venda online, ele ir no ponto de venda oficial, entendeu, que está divulgado no site. O Ronário nunca achou que seria mais uma vítima da imensa quantidade de golpes Brasil afora. Eu sou um cara muito precavido no que se respeita à questão de compra por internet. Este foi o maior prejuízo que eu relevei. Aliás, foi o único prejuízo que eu relevei, muito grande, né? Afinal de contas, foram 4 mil reais que eu paguei, mas não vou ter volta disso e não vou assistir o show, infelizmente.